Um pregador certa vez afirmou, a vantagem de se estar no fundo do poço é que seus olhos só podem enxergar o céu. Esta metáfora me lembra de uma conhecida história de um homem que caiu em um poço profundo e ao precisar de ajuda recebeu vários conselhos. A narrativa diz, um homem caiu em um buraco e dele não conseguia sair. Um viajante passou perto do buraco e disse ao homem para que meditasse a fim de purificar sua mente. Assim quando ele atingisse um grau elevado de meditação, todo o seu sofrimento passaria. O homem fez o que o viajante lhe dissera, mas ainda permanecia no buraco. Outro viajante apareceu, ele explicou que o buraco não existia e que o homem também não era real, tudo era ilusão. Mas o homem que não existia ainda estava preso em um buraco que teoricamente não era real. Outro viajante apareceu e ele instruiu o homem a fazer boas obras para elevar seu espírito e disse que ainda que ele morresse no buraco, ele poderia retornar em algo melhor na próxima vida. Outro viajante olhou do alto do buraco e ensinou o homem a orar voltado para o leste. Ele passou cinco importantes mandamentos e afirmou que se ele fosse fiel, um dia talvez o divino o libertaria. O homem orou o melhor que pôde, mas estava perdendo as suas forças e no buraco permanecia. Outro viajante apareceu, havia algo diferente nele. Ele chamou o homem no buraco e perguntou-lhe se ele queria ser liberto. O homem disse que sim, mas já não tinha forças para mais nada. Então o viajante jogou uma corda no buraco onde estava o homem, desceu até a terra, até o buraco, até o abismo. Ele pegou o homem e o levou para a luz. E o homem que não conseguia salvar-se sozinho, foi salvo. Sabe, a Bíblia não foi escrita para tirar suas dúvidas sobre o mundo sobrenatural. Suas profecias não existem para simplesmente falar sobre o futuro. Cada página da Bíblia faz parte de um elo que liga a terra ao céu, revelando o plano da salvação elaborado para resgatar o ser humano. E é por isso que hoje, independentemente de onde você esteja, você pode clamar como o salmista declarou no Salmo 25, verso 15. Sabe, todos nós experimentamos momentos nos quais nos sentimos presos em um abismo, sem saber como sair. Se você se encontra em uma situação assim, lembre-se do conselho do salmista. Olhe para cima e clame pelo único poder que pode te resgatar. Olhe para cima e clame pelo único poder que pode te resgatar.